Olá, eu sou o Carlinhos Moreira e esse é o Violão para Todos. Hoje vamos dar sequência ao estudo do sistema Cajete, aprendendo como fazer os acordes dominantes, os cinco desenhos básicos do acorde dominante, que é o acorde com sétima. Ok? Então vamos lá. O Dó com sétima é só colocar o dedo 4 aqui na nota Si bemol, terceira corda. E desde que eu toque apenas as quatro cordas que eu estou apertando, eu posso transformar ele em Dó sustinido com sétima, Ré com sétima, Mi bemol com sétima ou Ré sustinido, Mi com sétima, Fá sustinido, Sol, Sol sustinido, Lá, Ok? Então eu já consigo fazer todos os acordes com sétima com esse desenho. Agora o próximo desenho, Cajete, é a letra A. O Lá com sétima, super simples, eu posso transformar ele em pestana e fazer um Si bemol com sétima, Si com sétima, Dó com sétima, opa, outro desenho para Dó com sétima. Desenho um, desenho dois. Posso transformar em Ré, Bim, Fá, Ok? O desenho da letra G, o Sol. Posso fazer o Sol com sétima, Si. Novamente, posso transformar em pestana e fazer um Sol sustinido. Fazer um Lá, um acorde um pouquinho mais difícil, desconfortável, mas existe. No caso aqui, um Lá com sétima, Lá sustinido, Si bemol, Si e Dó. Chegou do desenho para Dó, então eu posso fazer Dó com sétima, assim, assim, ou assim, esse desenho é mais complicado. Se eu continuar ele vai virar Ré e por aí afora vai. Ok? Agora a letra E, o Mi com sétima, que pode ser com dedo 4 ou sem dedo 4. Eu posso transformar ele em uma pestana e fazer ele virar um Fá com sétima. No mesmo caso, pode ter o dedo 4 ou não. Opcional. Fá sustinido, Sol, Sol sustinido, Lá, Si bemol, Si, Dó. Nosso quarto desenho de Dó. Temos esse desenho, temos esse. Tem esse aqui complicadinho. E agora tem esse aqui. Eu posso usar o dedo 4 ou não. E finalmente chegamos no Ré com sétima. Esse desenho, provavelmente, você já conhece. Eu posso transformar ele no Mi bemol com sétima. No Mi com sétima. No Fá, Fá sustinido, Sol, Sol sustinido. Lá, Si bemol, Si e Dó. Fechamos a série com os 5 desenhos de Dó com sétima. Eu tenho esse, desenho de Dó mesmo. Tenho esse, desenho de Lá com sétima. Tenho esse, desenho de Sol com sétima. Tenho esse, desenho de Mi. E esse, desenho de Ré. Você pode fazer o mesmo com qualquer outra cifra. O resultado vai ser o mesmo. Só vai mudar as casas. Por exemplo, vou fazer com a cifra Mi. Eu tenho o Mi aqui com o primeiro desenho. Como é que vai ser o segundo desenho de Mi? O desenho de Ré. Qual vai ser o próximo? A nota Mi está aqui. Então, eu posso fazer esse desenho aqui. Qual vai ser o próximo? Eu posso fazer esse desenho de Lá aqui. E o último seria esse aqui. Aquele difícilzinho de fazer. Opa, bem difícil de fazer. Desconfortável pra caramba. Principalmente por causa do violão, que não tem um put aqui. Mas seria essa opção também. Agora, é importante você julgar isso nas músicas. Que tem um acorde com sétima. Com dominante. Por exemplo, se você for fazer o blues tradicional. Aquele blues tradicional de doze compassos. São três acordes com sétima. Sempre o primeiro, o quarto e o quinto grau. Então, se você for fazer em dó. Você pode fazer tudo aqui nessa região. É uma opção. E eu posso fazer isso em cinco regiões diferentes. Umas vão ficar mais difíceis do que as outras. Mas é importante você conhecer essas cinco opções. Para você dominar o braço do instrumento. Isso é uma maneira de você pensar o instrumento. Conhecer. Se aprofundar nele. Vou fazer aqui com a segunda opção. A primeira de dó foi essa. A segunda vai ser essa. Aí o Fá vai estar aqui. Desenho de Ré. E o Sol vai estar aqui. Desenho de Mi. Então, eu posso tocar aqui. Agora o Fá. Agora o Sol. Eu posso fazer isso também na terceira posição. Na quarta e também na quinta. E isso sempre lembrando. É uma maneira de você conhecer o braço. Como você vai usar isso? Às vezes, musicalmente, é interessante não trabalhar assim na mesma região. Às vezes, é interessante trabalhar em regiões diferentes. Seria o que a gente diz como sentido vertical. Sentido horizontal. Que vale para a escala, para arpejo e também para acordes. Também para o sistema cajete. Então, por exemplo, eu vou fazer esse Dó aqui. Mas não vou fazer o Fá aqui e o Sol aqui. Eu vou fazer o mesmo desenho. Então, eu posso fazer o Dó aqui. Vou fazer o Fá. O mesmo enfeite. Então, você tem essas várias maneiras de pensar o instrumento. E conhecer o braço do instrumento todo. Isso o cajete vai te ajudar bastante. Põe as mãos nas cordas e divirta-se, porque o violão é para todos. Então, eu vou fazer o Fá.